Com alegria saudamos a toda a comunidade acadêmica do IFPA. Nós estamos preparando para retomar o ensino presencial em todas as nossas unidades. Esse é um planejamento que envolve muitos detalhes e todos precisam participar e se envolver. Ainda não podemos fazer todas as atividades da mesma forma que a gente fazia antes, mas já nos sentimos muito felizes de dar esse passo com muita esperança que logo, logo poderemos fazer todas as atividades acadêmicas da mesma forma que nós gostamos de fazer. Você aluno e seus familiares poderão acompanhar as informações aqui nesse site. Você poderá observar os calendários dos campos, os horários de aula, os auxílios que foram preparados para esse momento e outras informações referentes à forma como nós devemos nos comportar em relação aos outros. Ainda é um período que precisamos ter muitos cuidados e toda a comunidade acadêmica precisa observar essas normas. Os professores e as equipes do ensino também terão aqui nesse site informações que vão ajudar no planejamento e na condução das atividades ao longo desses próximos meses. A Proreitoria de Ensino e toda a sua equipe estará acompanhando esse processo e à disposição para ajudar de modo que todos se sintam integrantes e participantes desse processo. Participe, se envolva e vamos retornar às atividades de ensino presencial.